Com vocês, as damas convidam. É difícil de entender e aceitar que te perdi. Quando eu lembro de você, corpo a corpo junto ao meu. Eu não consigo acreditar que te perdi. Ainda sinto aquele cheiro de amor que você deixou em mim. Nosso amor vai dar novela ou um caso especial. Vai até vir a notícia em manchete de jornal. Coração acelerado, já não bate o seu apanha. Eu não consigo acreditar que te perdi. Ainda sinto aquele cheiro de amor que você deixou em mim. Coração acelerado, já não bate o seu apanha. Eu não consigo acreditar que te perdi. Ainda sinto aquele cheiro de amor que você deixou em mim. Nosso amor vai dar novela ou um caso especial. Vai até vir a notícia em manchete de jornal. Coração acelerado, já não bate o seu apanha. Vai até vir a notícia em manchete de jornal. Vai até vir a notícia em manchete de jornal. Coração acelerado, já não bate o seu apanha. Eu não consigo acreditar que te perdi